Então pessoal, preparamos aqui o filtro, então aqui é o primeiro pedaço mais claro, o gudão, areia lavada, uma areia mais densa, em cima pedras. Então tá aqui o filtro e agora aqui tem uma água barrenta que a gente vai tentar filtrar. Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Repara que a água está saindo mais clara. Olha só. Olha só. Caiu um pouco da água suja na hora de colocar dentro do filtro, mas aqui está saindo bem clarinha. Estou levantando e depois filtro ela de novo. Tchau. 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 Tchau.